Oi gente, tudo bem com vocês? Eu demorei um pouquinho pra publicar vídeo, eu tô muito ocupada gente, são muitas peças, muitas coisas pra fazer, mas não se preocupem que eu estou fazendo, não tô parada aqui não, tá bom? Bom, hoje eu vou mostrar como eu fiz essa gola, que na verdade ela era pra ser uma outra peça, tá? Era pra ser uma blusa de manga comprida, que não deu certo e pra não perder o trabalho, eu fiz essa gola, né gente? Porque é nada melhor que a gente improvisar, e assim, acabei amando, as meninas do Facebook amaram, as meninas do grupo do Facebook também amaram, então eu trouxe aqui pra vocês. Eu fiz com o Cake, tá? Com o meu novelo Cake, você pode fazer com o Cake que vocês têm aí acesso no Brasil, que eu sei que tem, tá bom? Ou com qualquer outro fio, ou vocês podem fazer o próprio degradê de vocês, tá? Então, se você não tiver o Cake, você pode fazer o seu próprio degradê. A Roberta do Instagram Borro Arte Crochê, se eu falei certo, Borro Arte Crochê, eu vou deixar aqui embaixo, ela está dando um workshop, tá? De como fazer o degradê, tá ensinando uma peça linda, uma saída de praia, toda no degradê. Então, esse degradê, gente, você pode usar pra qualquer outro, qualquer outra peça, tá? Tanto pra fazer essa gola, casaco, saída de praia, o que for. Eu acho muito útil, né? Você aprender a fazer essas combinações de cores, é bem legal, tá? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, vamos fazer essa gola aqui, ela é linda e maravilhosa. E fica aí uma dica pro inverno. Bom, gente, essa é a nossa peça, eu vou mostrar as medidas pra vocês, tá bom? De largura, ela tem 34 centímetros, tá? E de comprimento, ela tem 45 de comprimento, tá? Você vai usar a agulha número 15, lembrando que eu estou usando a agulha maior que indicada no novelo, tá? E eu vou usar esse cake aqui que eu comprei. Um só, tá? E um novelo, e esse novelo aqui cake, que ele vem 240 gramas, tá ok? É acrílico com lã. Bom, quando a sua peça estiver pronta, ela vai estar assim, tá? E aí, o que nós vamos fazer é dobrar aqui ao meio e costurar as laterais. Aqui, ó, tá? E aí, aqui, assim, ela vai virar uma gola, tá bem? É isso que a gente vai fazer, ó. Aqui ela aberta, aqui ela fechada, costura aqui as laterais, e você terá uma gola, bem simples, tá? A outra opção é você usar a agulha circular e não precisar fazer a costura. Como eu falei, essa blusa, isso aqui era pra ser uma blusa, tá? Então, se a costura te incomodar, ficar aqui no meio uma costura e você não gostar, trabalha com a agulha circular, ok? Eu coloquei 44 pontos na agulha. Bom, eu vou mostrar aqui como vamos colocar os nossos pontos na agulha, pra quem não sabe. A gente deixa um pedaço aqui, pra conseguir, né, colocar os pontos. Faz um E. Deixa eu ver se tá... Tá aqui, ó. Passo aqui por baixo, puxo. Desta forma. Coloco na minha agulha. Ó. Dois pontos, eu seguro, desta forma aqui, puxo para frente, e ó. E puxo. E aí, dessa forma, você vai colocar aí no seu novelo, ou na sua agulha, 44 pontos. Tá bem? Como eu já coloquei, aqui era só pra mostrar mesmo. Agora, eu vou mostrar como vamos fazer a primeira carreira. Aqui, eu já comecei, tá? Mas, a gente vai seguir da mesma forma que eu vou mostrar aqui, tá? Depois de colocar os seus pontos na agulha, a nossa primeira carreira, você vai fazer o seguinte. Vai tricotando aqui, pego o meu fio, puxo pra frente, tiro da agulha. Passo minha agulha aqui pra trás, pego o meu fio, puxo pra frente, e tiro da agulha. E assim que a gente vai trabalhar por toda a carreira. Eu vou mostrar com essa mão, que eu acho que fica até mais fácil, ó. Coloco minha agulha aqui pra trás, passo meu fio aqui em volta, puxo aqui pra frente, e tiro. Ó, passo aqui pra trás, puxei, e tiro, tá? Pra quem não sabe, tricô, gente, é uma peça muito fácil, é ótima, é gostosa de trabalhar, porque ela vai crescendo rápido, né? Pra quem gosta aí de ver o resultado rapidinho, é uma peça ótima. Tá? Então, essa carreira aqui é isso. Bom, cheguei aqui no meu último ponto, faço ele aqui, ó, normalmente. Tá? A gente vai trazer o nosso fio aqui pra frente, agora é a agulha pra frente, passo o meu fio, puxo e tiro da agulha. Tá? Tá, ó. Trago pra frente, passo o meu fio em volta, passo aqui por dentro e tiro o meu ponto da agulha. Tá, ó. Passo aqui dentro, passo em volta e tiro da agulha. Eu tô indo devagar pra quem não sabe conseguir fazer, tá? Pra quem não sabe, tricô. Vou fazer com a outra mão também, pra ficar fácil. Ó, passo aqui dentro, pego esse meu fio, passo aqui em volta, tiro e puxo. Gente, tricô não tem segredo, é muito fácil. Ó, aqui, passo aqui em volta e puxo. Bom, gente, eu tô com a minha peça aqui e nós vamos agora arrematar, tá bem? Bom, pra arrematar, você vai fazer da seguinte forma. Ah, gente, peraí. O fio aqui saiu. Tá. Você vai fazer o primeiro ponto. Tá. Ó, o segundo sempre passa por cima do primeiro, tá? Ó. Eu vou aproximar. Aqui. Fiquei com dois, ó. Esse aqui vai passar por cima desse. Tá? Opa. É só você arrematar, tá? Eu vou arrematar aqui o meu trabalho. Aqui é onde a gente... A parte clara é onde a gente começou, né? A gente foi subindo. Parei aqui no marrom. E agora, nós dobramos aqui, ó, o meio. E vamos costurar aqui as laterais. Ó, a lateral, né? Bom, como nós vamos fazer aqui? Você vai vir nessas duas perninhas aqui, ó. Deixa eu aproximar. Ó, quando você estica, estica o seu ponto, ó. Sua peça. E aí... Você vem aqui, ó. Essas duas perninhas aqui. Nossa, saiu da minha agulha. Mesma coisa aqui, ó. Desse lado. Tá? Então, você vai fazendo... Ó, estica o seu ponto. Se ficar na dúvida, é só esticar aqui o seu ponto, ó. Pegar essas duas perninhas aqui, ó. E vai costurando. E aí, você vem costurando aqui. Depois, você puxa, ó. Se você não quiser que fique aqui com uma costura... Como eu falei, faz no circular, que fica sem costura nenhuma, tá? Eu já tenho um vídeo ensinando a usar a agulha circular. É, como eu falei, eu fiz dessa forma, porque eu não queria desfazer o meu trabalho, né? Não queria perder o meu... Toda essa peça que eu fiz. Então, eu acabei improvisando e fazendo a gola, tá bem? Mas, você pode fazer tranquilamente na circular, que não é difícil, tá? Aqui. E aí, gente? É só ir costurando até o final. E aí, ó. É só ir costurando, tá? Da parte aqui da frente, não fica muito visível. Mas, aqui dentro, vai ficar essa parte aqui, ó. Tá? Eu não uso dobrada. Eu uso assim. Então, não fica aparente. Tá ok? Então, é só ir costurando aqui. E aí, você vai costurando, ó. Vai costurando até aqui em cima. E aí, pronto, gente. É só usar a sua gola, tá? E aí, o resultado é esse, ó. Ela fica uma gola bem cheia, do jeito que eu gosto. Eu gosto de gola bem cheia, tá? Então, fica aí, né? Eu cometi um erro. Quer dizer, eu não cometi um erro. Só não ficou a peça do jeito que eu imaginava. Não gostei. E aí, pra não perder, eu fiz essa gola. E assim, acabei me apaixonando. Amei. Tá? Então, fica aí uma sugestão. Se quiser fazer na agulha reta, numa agulha mais fina. Ou na agulha circular, também vai ficar bom. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo.